Os atributos de Deus. Deus está em todo lugar. O Pai Universal controla o ciclo sem fim do tempo, mas, nos universos locais, ele age através dos seus filhos criadores do paraíso e também dá a vida por meio desses filhos. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está nos seus filhos. Esses filhos criadores de Deus são a maneira dele se mostrar nos momentos do tempo e para os seres dos planetas que giram, os universos que crescem no espaço. Os seres criados mais simples podem entender claramente os filhos de Deus, que têm personalidade forte e, assim, eles ajudam a mostrar o Pai, que é infinito e, por isso, mais difícil de ver. Os filhos do Pai Universal, que são os filhos criadores do paraíso, mostram um ser que, de outra forma, ficaria escondido. Seria invisível por causa da sua totalidade e infinitude dentro do ciclo sem fim do tempo e das personalidades das deidades do paraíso. A habilidade de criar não é exatamente uma característica de Deus. É mais algo que acontece por causa da forma como ele é. E essa capacidade de criar de Deus sempre é influenciada e controlada por todos os traços coordenados da realidade infinita e divina da primeira fonte centro. É difícil dizer que uma característica da natureza divina vem antes da outra. Mas, se fosse possível, então a capacidade de criar de Deus seria a mais importante. E essa habilidade de criar chega ao seu ponto máximo na grande verdade, a paternidade de Deus, a onipresença de Deus. A habilidade do Pai Universal de estar em todo lugar ao mesmo tempo mostra a sua onipresença. Somente Deus pode estar em vários lugares simultaneamente. Deus está presente tanto no alto do céu quanto na terra abaixo. Como disse o salmista, para onde eu poderei ir para fugir do teu espírito? Para onde eu poderei correr para escapar da tua presença? Eu sou um Deus que está perto e também longe, diz o Senhor. Não sou eu quem preenche o céu e a terra? O Pai Universal está sempre em todo lugar, em todos os corações do seu grande universo. Ele é tudo em todos e opera em todos. Além disso, a forma como entendemos a sua personalidade sugere que nem o universo, nem o universo dos universos pode contê-lo. É realmente verdade que Deus é tudo e está em todo lugar. No entanto, mesmo isso não explica completamente Deus. O infinito só pode ser totalmente entendido no infinito. Não é possível entender completamente o Criador apenas olhando as coisas criadas. O Deus vivo é imensuravelmente maior do que tudo o que existe, que surgiu como resultado de suas ações criativas e da sua vontade livre e ilimitada. Deus se mostra em todo o universo, mas o universo nunca pode conter ou compreender completamente a infinitude de Deus. A presença do Pai está sempre girando ao redor do grande universo. Ele caminha pelo céu até o seu fim e não há nada que se esconda do seu calor. Não só existimos dentro de Deus, mas Ele também vive dentro de nós. Sabemos que vivemos nele porque Ele nos deu o seu espírito. E esse presente do Pai do Paraíso é um companheiro constante do ser humano. Ele é o Deus que está sempre conosco e preenche tudo. O Espírito do Pai Eterno está na mente de cada pessoa. A gente busca um amigo sem saber que o verdadeiro amigo já mora dentro do nosso coração. O Deus verdadeiro não está longe, faz parte de nós. Seu Espírito fala do nosso interior. O Pai mora no Filho. Deus está sempre com a gente. Ele é o Espírito que guia nosso destino eterno. Realmente se diz das pessoas. Vocês pertencem a Deus, pois quem vive no amor vive em Deus e Deus nele. Então, quando erramos, fazemos o ajustador do pensamento sofrer, pois esse presente de Deus que vive dentro de nós tem que passar por todas as consequências dos nossos maus pensamentos, junto com a nossa mente onde está preso. A capacidade de Deus de estar em todo lugar é parte da sua natureza infinita. O espaço não é um obstáculo para Ele. De forma clara, sem limites e perfeitamente, Deus só está presente no paraíso e no universo central. Por isso, não podemos ver sua presença nas criações ao redor de Avona, pois, em respeito à soberania e aos direitos dos criadores e governantes dos universos do tempo e do espaço, Deus limitou sua presença direta ao universo central. Assim, a ideia da presença divina deve incluir muitas formas e meios de expressão, abrangendo os circuitos da presença do Filho Eterno, do Espírito Infinito e da Ilha do Paraíso. Nem sempre é fácil distinguir esta presença do Pai Universal e as ações dos seus eternos colaboradores e agência, pois eles cumprem perfeitamente os propósitos infinitos da sua vontade imutável. Mas não é assim com o circuito da personalidade e com os ajustadores. Aqui, Deus age de maneira única, direta e exclusivamente. O controlador universal está presente em potencial nos circuitos de gravidade da Ilha do Paraíso, em todo lugar do universo, sempre e da mesma forma, de acordo com a massa, atendendo às necessidades físicas da sua presença, devido à natureza fundamental de toda a criação, que faz todas as coisas se unirem a Ele e existirem nele. Da mesma forma, a primeira fonte centro está presente em potencial no absoluto inqualificável, que é o reservatório dos universos futuros ainda não criados. Deus, então, permeia potencialmente os universos físicos do passado, presente e futuro. Ele é a base primária da coesão do que chamamos de criação material. Esse potencial não espiritual da Deidade se torna real em diversos pontos no nível das existências físicas, através da ação misteriosa de alguns dos seus intermediários exclusivos, no campo da atividade universal. A presença da mente de Deus está relacionada à mente absoluta do agente conjunto, o espírito infinito. No entanto, nas criações finitas, essa presença é mais percebida na mente cósmica dos espíritos mestres do paraíso, que operam de maneira onipresente. Assim como a primeira fonte centro está potencialmente presente nos circuitos da mente do agente conjunto, também está potencialmente presente nas forças do absoluto universal. Mas a mente humana é um presente das filhas do agente conjunto, as ministras divinas dos universos locais em evolução. O espírito onipresente do Pai Universal está coordenado com a função da presença do espírito universal do Filho Eterno e com o potencial eterno do absoluto da Deidade. Porém, nem a atividade espiritual do Filho Eterno e seus filhos do paraíso, nem as dádivas de mente pelo Espírito infinito, parecem impedir a ação direta dos ajustadores do pensamento ou fragmentos de Deus que residem nos corações de seus filhos criados. Em relação à presença de Deus em um planeta, sistema, constelação ou universo, o nível dessa presença em qualquer parte da criação reflete o nível da presença evolutiva do Ser Supremo. É determinado pelo reconhecimento coletivo de Deus e pela lealdade a Ele de toda a grande organização universal, alcançando até sistemas e planetas. Por isso, às vezes, na tentativa de proteger e preservar essas manifestações da preciosa presença de Deus, quando alguns planetas ou até sistemas caem profundamente em escuridão espiritual, eles podem ser colocados em quarentena ou isolamento parcial, cortando a comunicação com as maiores unidades da criação. Isso acontece, como no caso de Urântia, como uma medida de proteção espiritual para a maioria dos mundos, tentando se proteger, na medida do possível, das consequências do isolamento causadas pelas ações de separação e alienação de uma minoria teimosa, malvada e rebelde. Mesmo que o pai abrace todos os seus filhos em seus circuitos, todas as personalidades, a influência dele sobre eles é limitada pela distância da sua origem em relação à segunda e à terceira pessoa da deidade, e cresce à medida que a realização do destino deles se aproxima daqueles níveis. A presença de Deus nas mentes das criaturas depende de se elas têm ou não os fragmentos do pai, os monitores misteriosos. Mas a eficácia dessa presença é determinada pelo nível de cooperação que a mente oferece a esses ajustadores internos. As variações na presença do pai não se devem a mudanças em Deus. O pai não se isola porque se sentiu ofendido. O seu amor não se afasta por causa das falhas das criaturas. Como foram dotadas com o livre-arbítrio em relação a ele, são os seus filhos, pelo uso desse livre-arbítrio, que determinam a intensidade e os limites da influência divina do pai em seus corações e almas. O pai se doou a nós de forma irrestrita e imparcial. Ele não tem favoritismo por pessoas, planetas, sistemas ou universos. Nos domínios do tempo, ele reserva honras especiais apenas para as personalidades do paraíso, integrantes de Deus, o Cétopo, os criadores que trabalham juntos dos universos finitos, o poder infinito de Deus. Todos os universos reconhecem que o Senhor Deus, onipotente, reina. Os eventos deste mundo e de outros são cuidadosamente geridos. Ele faz o que quer, tanto no exército do céu, quanto entre os moradores da terra. É uma verdade eterna que não existe poder, exceto o que vem de Deus. Dentro do que é possível para a natureza divina, é absolutamente verdade que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Os processos lentos e extensos de evolução dos povos, planetas e universos estão sob o controle dos seus criadores e gestores e acontecem de acordo com o propósito eterno do Pai Universal, seguindo em harmonia, ordem e de acordo com o plano extremamente sábio de Deus. Existe apenas um legislador, ele mantém os mundos no espaço e faz os universos girarem no infinito ciclo do circuito eterno. Entre todos os atributos divinos, o poder onipotente de Deus é o que entendemos melhor, especialmente na forma como atua no universo material. Quando visto como um fenômeno não espiritual, Deus é pura energia. Essa afirmação sobre a realidade física se baseia no mistério insondável de que a primeira fonte centro é a origem primária de todos os fenômenos físicos no espaço. Toda a energia física e outras manifestações materiais vêm da atividade divina. A luz, que é luz sem calor, é mais uma das manifestações não espirituais das divindades. Existe ainda outra forma de energia não espiritual, praticamente desconhecida em Urântia, pois ainda não foi descoberta. Deus está no comando de todo o poder. Ele cria caminhos para os relâmpagos e determina as rotas de toda a energia. Ele estabeleceu quando e como todas as formas de energia matéria devem se manifestar. E todas essas coisas são mantidas eternamente sob seu comando divino, controladas pela gravidade que emana do paraíso inferior. A luz e a energia do Deus eterno circulam eternamente ao redor do seu caminho glorioso, numa marcha sem fim, mas ordenada das estrelas e galáxias que formam o universo dos universos. Toda a criação gira eternamente ao redor do centro de personalidade paraíso de todas as coisas e seres. A onipotência do Pai está relacionada ao seu domínio onipresente no nível absoluto, onde as três energias, material, mental e espiritual, estão próximas dele, a origem de tudo. A mente da criatura, não sendo nem da essência do paraíso, nem do espírito do paraíso, não é diretamente sensível ao Pai universal. Deus se comunica com a mente da imperfeição, e nos humanos de Urântia, ele faz isso através dos ajustadores do pensamento. O Pai universal não é uma força passageira, nem um poder que muda, nem uma energia instável. O poder e a sabedoria do Pai são completamente capazes de entender a todas as necessidades do universo. As situações emergenciais da experiência humana foram todas antecipadas por ele. Portanto, ele não reage de forma isolada aos acontecimentos do universo, mas de acordo com a sabedoria eterna e em harmonia com os decretos do julgamento infinito. Apesar do que possa parecer, o poder de Deus não opera no universo como uma força cega. Há situações que parecem indicar que medidas de emergência foram tomadas, que leis naturais foram postas de lado, que desequilíbrios foram notados e que esforços estão sendo feitos para corrigir a situação. Mas isso não é verdade. Tais ideias de Deus vêm da limitação da sua perspectiva, da finitude do seu entendimento e do alcance restrito da sua observação. Essa má interpretação de Deus é devida à falta de conhecimento profundo sobre as leis superiores dos reinos, a grandiosidade do caráter do Pai, a infinitude dos seus atributos e o exercício da sua vontade livre. As criaturas dos planetas que têm dentro de si o Espírito de Deus e estão espalhadas pelos diversos cantos dos universos do espaço são quase infinitas em número e tipo. Os seus intelectos são tão variados, as suas mentes, em alguns casos, tão simples e até primitivas, e a sua visão tão limitada que é praticamente impossível criar leis gerais que expressem de forma adequada os atributos infinitos do Pai, de maneira que tais inteligências criadas possam entender. Por isso, muitos atos do Criador Todo-Poderoso podem parecer aleatórios, isolados e, às vezes, até sem compaixão e cruéis aos olhos das criaturas. No entanto, quero assegurar-lhes novamente que isso não é verdade. Todas as ações de Deus são cheias de propósito, inteligentes, sábias, generosas e sempre focadas no bem maior. Não só de um indivíduo, uma raça específica, um planeta ou mesmo um universo em particular, mas visando o bem-estar e o melhor benefício de todos os seres, dos menores aos maiores. Às vezes, na passagem do tempo, o que é bom para uma parte pode parecer diferente do que é bom para o todo. Na eternidade, essas diferenças aparentes não existem. Todos nós fazemos parte da família de Deus e, por isso, às vezes, temos que compartilhar da disciplina dessa família. Muitos dos atos de Deus que nos causam perturbação e confusão são o resultado das decisões e diretrizes da onisciência que permitem ao agente conjunto agir conforme a escolha da vontade perfeita e infinita para fortalecer as decisões da personalidade perfeita, cuja visão e cuidado incluem o bem-estar mais elevado e eterno de toda a sua vasta e ampla criação. Assim, a sua perspectiva limitada, parcial, finita, rudimentar e altamente materialista, juntamente com as limitações inerentes à sua natureza, são obstáculos que os tornam incapazes de ver, entender ou reconhecer a sabedoria e a bondade de muitos dos atos divinos que podem parecer cheios de uma crueldade terrível, de uma indiferença total ao conforto, ao bem-estar, à felicidade planetária e à prosperidade pessoal de suas criaturas companheiras. É devido às limitações da visão humana, ao seu entendimento restrito e à sua compreensão finita, que vocês mal interpretam os motivos e distorcem os propósitos de Deus. Contudo, muitos eventos que acontecem nos mundos evolutivos não são ações diretas do Pai Universal. O poder divino está totalmente alinhado com outros aspectos da personalidade de Deus. De forma geral, o poder de Deus, quando ele se manifesta espiritualmente no universo, é restringido apenas por três condições ou situações. 1. Pela essência de Deus, sobretudo pelo seu amor sem limites, pela verdade, beleza e bondade. 2. Pela vontade de Deus, pelo seu trabalho de misericórdia e pela relação paternal com as personalidades do universo. 3. Pela lei de Deus, pela justiça e correção da trindade eterna do paraíso. Deus tem poder ilimitado, é divino por natureza, definitivo em vontade, infinito em qualidades, eterno em sabedoria e absoluto em realidade. 4. No entanto, todas essas características do Pai Universal são unificadas na Deidade e expressas de forma universal na trindade do paraíso e nos filhos divinos dessa trindade. 5. Contudo, fora do paraíso e do universo central de Avona, tudo o que é de Deus é limitado pela presença evolutiva do Supremo, condicionado pela presença futura do Último e coordenado pelos três absolutos existenciais, o absoluto da Deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. A presença de Deus é limitada dessa maneira porque essa é a vontade de Deus, o conhecimento universal de Deus. Deus sabe de todas as coisas. A mente divina está ciente de todos os pensamentos da criação e se comunica com eles. Seu conhecimento sobre os eventos é completo e perfeito. As entidades divinas que vêm dele são partes dele. Ele, que controla as nuvens, também é perfeito em conhecimento. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O seu grande mestre disse sobre um pequeno pássaro. Nenhum deles cai na terra sem o conhecimento do meu Pai. E também, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Ele sabe o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. O Pai Universal é a única personalidade em todo o universo que realmente sabe o número de estrelas e planetas no espaço. Todos os mundos de cada universo estão constantemente na consciência de Deus. Ele também diz Eu vi claramente o sofrimento do meu povo. Ouvi seu choro e conheço suas dores. Pois o Senhor olha do céu. Ele vê todos os seres humanos. Do seu lugar de morada, Ele observa todos os habitantes da terra. Cada criatura pode dizer verdadeiramente Ele sabe o caminho que eu sigo. E depois de me testar, sairei como ouro. Deus sabe quando nos sentamos e quando nos levantamos. Ele entende nossos pensamentos de longe e conhece todos os nossos caminhos. Tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. E deve ser um grande consolo para todos os seres humanos saber que Ele conhece nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Jesus, falando sobre o Deus vivo, disse Vosso Pai sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem a Ele. Deus tem o poder ilimitado de saber todas as coisas. Sua consciência é universal. Seu circuito pessoal inclui todas as personalidades e seu conhecimento sobre as criaturas mais simples é aumentado indiretamente é aumentado indiretamente através da linha descendente de filhos divinos e diretamente por meio dos ajustadores do pensamento que residem dentro deles. Além disso, o Espírito infinito está em todo lugar o tempo todo. Não temos certeza se Deus opta por prever os atos de livre-arbítrio de seus filhos ou não. Mas, mesmo que Deus previsse os atos de livre-arbítrio, tal conhecimento prévio não tiraria a liberdade deles. De uma coisa podemos estar certos. Deus nunca é pego de surpresa. Ser onipotente não significa ter o poder de fazer o que é impossível ou realizar ações que não são divinas. Da mesma forma, ser onisciente não implica saber o que é impossível de saber. Contudo, essas ideias podem ser difíceis de entender para uma mente limitada. É complicado para a criatura compreender completamente o alcance e as limitações da vontade do Criador, a infinitude de Deus. As diversas maneiras pelas quais Deus se doou aos universos não diminuíram de forma alguma o seu potencial de poder ou a sua reserva de sabedoria. Eles continuam presentes e ativos na personalidade central da Deidade. Em termos de força, sabedoria e amor, o Pai nunca diminuiu nem perdeu qualquer aspecto da sua gloriosa personalidade. Mesmo com a doação generosa de si mesmo aos filhos do paraíso, às suas criações menores e às inúmeras criaturas dessas criações. A criação de cada novo universo requer um ajuste na gravidade, mas, mesmo se a criação continuasse indefinida e eternamente, até alcançar o infinito de tal maneira que o universo material existisse sem limites, ainda assim, o poder de controle e coordenação residente na ilha do paraíso seria suficiente para dominar, controlar e coordenar o universo infinitamente grande. E após a concessão de força e poder ilimitados a um universo sem limites, o infinito ainda teria, na mesma medida, plena força e energia. O absoluto inqualificável ainda existiria, sem redução. Deus ainda teria o mesmo potencial infinito, como se nenhuma parte da sua força, energia e poder tivesse sido utilizada para criar inúmeros universos. O mesmo vale para a sabedoria. O fato de a mente ser distribuída tão livremente entre os seres dos diversos reinos, de forma alguma esgota a fonte central da sabedoria divina. À medida que os universos se expandem e o número de seres nos reinos cresce até os limites da compreensão, mesmo que a mente continue sendo concedida incessantemente a seres de status elevados ou baixo, a personalidade central de Deus ainda conteria a mesma mente eterna, infinita e onisciente. O fato de Deus enviar mensageiros espirituais de si mesmo para morar nos homens e mulheres do seu mundo e de outros mundos, não diminui sua capacidade de funcionar como uma divindade espiritual e onipotente. E não há limites para a quantidade ou o alcance desses monitores espirituais que ele pode e escolhe enviar. Esse ato de se doar às suas criaturas abre um potencial ilimitado e quase inimaginável para a progressão e existências sucessivas para esses mortais assim abençoados. E essa generosa distribuição de si mesmo na forma dessas entidades espirituais que servem, de forma alguma diminui a sabedoria e a perfeição da verdade e do conhecimento presentes na pessoa do Pai Onisciente, pleno de sabedoria e todo poderoso. Para os mortais no tempo, existe um futuro. No entanto, Deus vive na eternidade. Embora eu venha de regiões muito próximas da própria residência da Deidade, não posso afirmar e entender perfeitamente a infinitude dos atributos divinos. Somente a mente infinita pode compreender completamente a infinitude da existência e a eternidade da ação. O ser humano mortal não pode realmente conhecer a infinitude do Pai Celestial. Uma mente finita não pode conceber um conceito ou um fato de forma absoluta. No entanto, esse mesmo ser finito pode sentir, experienciar de forma direta, o impacto pleno e intenso de um amor tão infinito quanto o do Pai. Esse amor pode ser vivenciado de verdade, mas, embora a qualidade dessa experiência seja ilimitada, a quantidade dessa experiência é estritamente limitada pela capacidade de recepção espiritual do ser humano e pela capacidade de devolver amor ao Pai. A compreensão finita de qualidades infinitas ultrapassa enormemente as capacidades logicamente ilimitadas da criatura, considerando que o ser humano mortal é feito à imagem de Deus. Dentro dele reside um fragmento da infinitude. Assim, a via mais íntima e mais direta de aproximação a Deus para o homem é através do amor e pelo amor, pois Deus é amor. E tudo nessa relação tão única é uma experiência real da sociologia cósmica, a relação entre o Criador e a criatura, o carinho entre pai e filho, a lei suprema do pai. Na sua interação com as criaturas além de Avona, o pai universal não aplica seu poder infinito ou sua autoridade suprema de forma direta, mas faz isso através de seus filhos e das personalidades que, a eles, estão subordinadas. E Deus age assim por sua própria vontade livre. Todos os poderes que ele delegou, se necessário e se fosse a escolha da mente divina, poderiam ser exercidos diretamente. No entanto, normalmente isso só ocorre quando a personalidade delegada falha em cumprir a vontade divina. Nestes casos, perante uma falha e dentro dos limites do poder e potencial divinos reservados, o pai age de forma independente e conforme sua própria escolha. E essa escolha é sempre perfeita e de infinita sabedoria. O pai governa através de seus filhos. Na estrutura do universo há uma cadeia contínua de governantes que se estende até os príncipes planetários que administram os destinos das esferas evolutivas nos imensos reinos do pai. não é apenas uma figura de linguagem dizer a terra é do senhor e tudo o que nela existe. Ele estabelece e depõe reis. Os altíssimos dominam nos reinos dos homens. No que diz respeito ao coração dos homens, o caminho do pai universal nem sempre é livre, mas na condução e destino de um planeta, o plano divino prevalece. O propósito eterno de sabedoria e amor sempre vence. Jesus disse meu pai que os deu a mim é maior do que todos e ninguém pode arrancá-los da mão do meu pai. Ao observar as inúmeras obras e ao contemplar a vastidão impressionante da criação quase ilimitada de Deus, você pode hesitar no seu entendimento sobre sua supremacia. No entanto, não deve duvidar de sua posição segura e eterna no centro do paraíso de todas as coisas e como o pai bondoso de todos os seres inteligentes. Há somente um Deus e pai de todos, que é sobre todos, através de todos e em todos, e que é antes de todas as coisas e por quem todas as coisas existem. As incertezas da vida e as variações da existência não contradizem a ideia da soberania universal de Deus. A vida da criatura evolucionária é cercada por certas inevitabilidades. Pensem no seguinte. 1. Se a coragem e a força de caráter são desejáveis, então o homem deve nascer num ambiente que exige enfrentar dificuldades e superar desapontamentos. 2. Se o altruísmo, o serviço ao próximo é desejável, então a vida deve apresentar situações de injustiça social. 3. Se a esperança, a grandiosidade da confiança é desejável, então a existência humana deve estar repleta de incertezas e inseguranças constantes. 4. Se a fé, a maior expressão do pensamento humano, é desejável, então a mente humana deve enfrentar desafios onde sempre sabe menos do que é capaz de acreditar. 5. Se amar a verdade e seguir aonde ela leva é desejável, então é benéfico crescer num mundo onde o erro existe e a falsidade é uma possibilidade. Se o idealismo, um conceito próximo do divino, é desejável, então o homem deve esforçar-se num ambiente de bondade e beleza relativas, que incite a busca constante por algo melhor. 7. Se a lealdade, a devoção ao dever mais elevado, é desejável, então deve-se avançar mesmo o cercado de possíveis traições e abandonos. O valor da devoção ao dever surge do risco inerente ao fracasso. 8. Se o desprendimento, o espírito de auto esquecimento é desejável, o ideal é viver enfrentando o clamor constante do ego, que exige reconhecimento e honra. A escolha da vida divina se torna significativa quando há uma vida de ego para renunciar. A salvação na retidão se torna preciosa quando o mau potencial destaca o bem por contraste. 9. Se o prazer, a satisfação da felicidade é desejável, então deve-se viver num mundo onde a dor e a probabilidade do sofrimento são experiências sempre possíveis. Em todo o universo, cada unidade é vista como uma parte do todo. A sobrevivência da parte depende da cooperação com o plano e propósito do todo. Um desejo sincero e a disposição completa para fazer a vontade divina do pai. Um mundo evolucionário sem erros, sem possibilidade de decisão pouco sábia, seria um mundo sem liberdade de escolha. Nos mundos perfeitos de Avona habitam seres perfeitos, mas o homem evolutivo deve ser falível para ser verdadeiramente livre. inteligência livre e inexperiente inicialmente não pode ser uniformemente sábia. A possibilidade de decisão errada, o mal, torna-se pecado somente quando a vontade humana endossa conscientemente e adota uma decisão moralmente errada de forma deliberada. primazia do pai. Com uma generosidade sem limites e um amor altruísta, o pai universal passa adiante sua autoridade e compartilha o poder, mas continua sendo o mais importante. A sua influência está sempre presente guiando os eventos do universo. Ele se guardou o direito de tomar as decisões finais e sempre tem o controle final sobre o que acontece, com todo o poder absoluto sobre o futuro e o bem-estar de tudo que existe, mantendo tudo em uma trajetória de melhoria. O poder de Deus não tem limite, isso é uma verdade básica do universo. O universo não surgiu por acaso, não é um acidente, nem existe sem um propósito. O universo foi criado e por isso obedece completamente a vontade do seu criador. A vontade de Deus é a verdade e o amor em sua forma mais pura. Assim, os universos que evoluem e se aperfeiçoam são marcados pela bondade, a expressão da proximidade com Deus, e pela possibilidade do mal, o sinal de afastamento de Deus. Qualquer pensamento religioso, mais cedo ou mais tarde, chega a ideia de uma regra única que governa o universo, de um Deus único. As causas do universo têm de ser superiores aos seus efeitos. A origem da vida e da consciência no universo deve estar acima dos níveis em que se manifestam. Não é possível explicar a mente humana adequadamente apenas com base em formas de vida mais simples. A compreensão da mente humana só é possível ao reconhecer a existência de níveis superiores de pensamento e propósito. A existência do homem como um ser moral só faz sentido se aceitarmos a existência do Pai Universal. Alguns filósofos negam a ideia de uma vontade divina e soberana, a mesma vontade cujas leis eles tanto respeitam. Sem perceber eles prestam uma grande homenagem ao criador dessas leis ao imaginar que tais leis funcionam sozinhas. É um erro grave ver Deus de forma muito humana exceto ao pensar no ajustador do pensamento que vive em nós. Mas até isso é menos problemático do que imaginar a primeira grande fonte centro como se fosse uma máquina. O pai do paraíso sente dor eu realmente não sei. Os filhos criadores podem sentir dor assim como os seres humanos em algumas situações. O filho eterno e o espírito infinito também podem sentir dor de uma forma diferente. Acho que o pai universal pode sentir dor mas é difícil entender como. Talvez seja por meio de sua conexão com todos ou através dos ajustadores do pensamento e outras formas como ele se revela. Ele disse às pessoas eu sofro com os seus sofrimentos. Provavelmente ele sente um tipo de amor e empatia paternais. Ele realmente pode sentir dor mas é complicado compreender a natureza dessa dor. O governante eterno e infinito do universo dos universos é poder forma energia processo padrão princípio presença e idealidade mas ele é ainda mais ele é pessoal age com uma vontade própria e sente consciência da sua divindade segue os desejos de uma mente criativa busca a realização de um objetivo eterno e demonstra amor e carinho paternais por seus filhos no universo. Essas características mais pessoais do pai são mais facilmente entendidas quando vemos como foram mostradas na vida de Micael o filho criador que viveu entre nós na terra Deus o pai ama as pessoas Deus o filho serve as pessoas Deus o espírito inspira os seres do universo na sua jornada constante de aproximação a Deus o pai seguindo o caminho estabelecido por Deus os filhos com a ajuda do amor de Deus o Espírito em todos os cantos sua presença sentida no vasto universo uma luz não extinta onde me esconderei do teu espírito dizia em cada coração sua voz ecoa dia após dia nas alturas do céu ou na terra em cada via o livro de urantia nos conta com poesia sonho e presença o manto que tudo cobriria amor infinito que a todos aqueceria sua sua força nos guia em cada passo todo dia no amor infinito a verdade que irradia nas sombras e luzes na alegria e na agonia na canção do universo a divina harmonia na canção do universo conhecimento universal olhar que tudo vê nos mínimos detalhes seu saber é de fé o livro durante a revela não há segredo em cada alma ele lê o mais sincero enredo com sua lei supremo o caminho nos é legado nas escolhas da vida pelo amor somos guiados e na primacia do pai em sua mão estamos segurados sua soberania divina nos destinos entrelaçados sua soberania divina nos destinos entrelaçados sua força nos guia em cada passo todo dia no amor infinito a verdade que radia nas sombras e luzes na alegria e na agonia na canção do universo a divina harmonia ilitável infindável a fonte de toda criação em seu amor encontramos nossa verdadeira libertação o livro durante em versos nos dá visão da eterna dança entre o coração e a divina canção o livro durante em versos nos dá a visão da eterna dança entre o coração e a divina canção canção na etérea voz do universo a paz encontraria no livro durante a essência que nos guia em cada nota cada verso a alma se alevia no amor do pai a nossa eterna poesia sua força nos guia em cada passo todo dia no amor infinito a verdade que radia nas sombras e luzes na alegria e na agonia na canção do universo a divina harmonia do universo do universo Legenda Adriana Zanotto